Não sejam avariantos Olha o Dussan, olha o Dussan Tô vendo ninguém mas cês são muito bons Pô, tô inspirado ainda Tô chorando Lançando spins De laceração Pronto pra cegar 2,5 Por que que não pegou, mano? Cegueiro Espinhos acionando Espinhos rasgando Tô aqui, tô de AWP Criando cobertura Fude pronta Pensa Por que que não bangou? Caralho, tem 2 balinhas pica aqui, tá? Tchau Tchau Tchau